Música Deus querido, eu creio que chame a ter uma promessa na vida dela, artigo de risco, meu Deus Eu creio através dessa criança, meu Pai, que eu vou ter grandes minhas coisas da vida dentro dos seus caras Pai querido, é uma promessa que o Senhor tem aqui, Senhor Ela é minha impertinência a ti, meu Pai Aleluia, eu sou saímos dentro do teu altar Essa criança, meu Pai Deus, também chame a ter meia dos meus pais Da saúde, da igreja, meu Pai Que isso pode criar, um da terra com a presença, Senhor Que isso pode estar no dia de que a ti, meu Pai Aleluia, que vai instruir, atendendo, Senhor Pai, o caminho que deve andar Ele vai instruir, aleluia, o caminho melhor para Daniel, meu Pai Bem-vindo a sua grande mente, dando saúde, protegendo, guardando, livrando de todo o mal Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te glorificamos Então, sempre te louvamos e te glorificamos Amém Amém